Meu nome é Marcos Bauch, tenho 35 anos, sou servidor público do Ibama e sou pai do Miguel e da Manu. Sou atleta amador de natação em águas abertas. Já ganhei a Travessia dos Bravos no Rio de Janeiro. Ganhei várias provas de natação em Brasília, no Lago Paranoá. Fiquei entre os top 10 da Travessia dos Fortes no Rio de Janeiro. Participei de uma prova de travessia na Nova Zelândia, que foi o primeiro deficiente a fazer. Eu sou deficiente físico porque eu tenho um problema de coagulação do sangue, eu sou hemofílico. Então, até 26 anos de idade, eu não tinha tratamento para essa doença. Não era assim fácil, porque as articulações, joelhos, cotovelos, sempre inchavam e eu tinha que ficar de cama. Muitas vezes eu fiz prova da escola na cama, meus pais me ensinando as coisas. Então eu comecei a fazer natação por orientação médica, para fortalecer os músculos, fortalecer as articulações. E aí veio o tratamento, que é um tratamento profilático. Você toma o remédio antes de acontecer qualquer coisa para proteger o corpo, para que não aconteça sangramentos, não aconteçam problemas. E aí foi que a natação explodiu na minha vida. Começou como um tratamento médico e depois começou como um estilo de vida. E a minha doença, a hemofilia, ela tem uma carga emocional muito grande. Então, emoções desencadeiam sangramentos na hemofilia. Pelo fato do ser hemofílico, não se coagula, o sangue não coagula, não cicatriza e as hemorragias estão lá. Aí vocês imaginam pedir uma menina para sair. O quão forte não é esse sentimento? Então eu já perdi a conta de quantas meninas eu pedi para sair, fiquei de cama e tive que desmarcar. Porque logicamente o meu joelho estava inchado, o cotovelo estava inviabilizado e aí tinha que desmarcar. Então essas coisas me deixavam chateado, né? Tem uma coisinha com isso. Eu visualizava assim, ser o cara, né? A pessoa popular era o cara que jogava futebol, que era mais forte ou o cara que conversava com todo mundo. E eu era meio retraído nessa época, era muito introspectivo. Não era muito de conversar. Então eu via isso, que tinha um padrão do que era ser o cara popular e eu não era isso, basicamente. Pensando em retrospectiva, eu acho que eu era o cara popular, mas eu não sabia. Eu me restringia, né? Porque todo mundo me conhecia, né? Eu era o único deficiente da escola ou da faculdade, inclusive. Então todo mundo me conhecia, mas eu não me sentia o cara, assim, sabe? Eu acho que, inclusive, o esporte trouxe isso, essa autoestima de você vencer desafios e você ver que você consegue fazer as coisas, né? A coisa que mais me incomoda é aquela visão do coitadinho. De que você chega num lugar, você tá andando de muletas ou você usa a cadeira de rodas, você já é automaticamente uma pessoa coitadinha. Que, ai, coitadinha não consegue fazer tudo que uma pessoa normal consegue fazer. Isso me deixa chateado, porque, na verdade, não é que você não vai conseguir fazer. Você vai fazer de formas diferentes. Você vai fazer o que as pessoas fazem, só que adaptando, logicamente, né? Você não vai necessariamente fazer exatamente igual à pessoa. Mas não é que você tem uma vida restrita e que você não vai fazer nada da vida, né? Eu lembrei, por exemplo, da questão das vagas de deficiente, né? Todo mundo vê como um privilégio do deficiente, né? Porque as vagas são as mais próximas das coisas, as vagas estão sempre muito bem posicionadas. Mas falta as pessoas entenderem que qualquer deficiente trocaria a habilidade de andar por uma vaga dessas. Ela existe porque o deficiente precisa ter essa facilidade para poder fazer as coisas. Não justifica colocar um carro na vaga de deficiente mesmo que seja um minuto. Porque, afinal, você consegue andar, você pode andar. Pensar em desistir é muito fácil quando a gente tem deficiência. Porque a gente tem a desculpa perfeita, né? Ah, todo mundo já te acha um coitadinho. Qualquer coisa você pode inventar de que você não consegue andar, você não consegue se mexer. Então é muito fácil cair nesse lado do... Ah, vou ficar sentado no sofá assistindo televisão e todo mundo vai achar ok, né? Mas pelo histórico familiar, assim, de grandes aventuras, viagens e essa liberdade que meus pais me davam, isso nunca casou muito bem comigo ficar parado, assim. Ficar encostado e me deixar levar pelo coitadinho. O momento que eu mais me senti realizado, eu acho que foi quando eu consegui entender que eu realmente conseguia cuidar sozinho dos meus filhos. porque era uma dúvida que eu tinha se eu conseguiria cuidar de filhos andando de muleta, né? Porque, afinal, com dois anos meu filho já corre mais do que eu, né? Se ele sai correndo, pronto, eu já não consigo mais alcançar ele, né? Mas entender que eu consigo cuidar de duas crianças sozinho numa boa. Na base do diálogo, na base da conversa, na base do convencimento. Porque, sendo deficiente, eu não tenho a arte manha de pegar no colo e sair andando. Levar a criança à revelia, do tipo, vai porque eu quero que você vá. Pega ela e leva. Não tenho esse recurso. Tem que ser no convencimento, tem que ser explicando para a criança o que vai acontecer. Tem que ser ela querendo fazer. Porque eu não vou conseguir forçadamente levar ela para fazer alguma coisa. Isso foi uma descoberta que me deixou muito realizada. Saber que eu consigo interagir com duas crianças e fazer com que elas me entendam e que elas consigam fazer o que eu quero. Ou que elas precisam que seja feito, né? Foi uma barreira grande, assim, de... Mais uma barreira de vencer a deficiência física, né? Como lidar com duas crianças. Pegar na mão para atravessar a rua. Não tem esse recurso. Então, pega na muleta. Você segura na muleta e vamos atravessar a rua você segurando na muleta. Uma das coisas que a gente tem que perceber é que a experiência de vida de um deficiente ela é completa em si mesmo, né? Ela não é menor ou diferente de uma pessoa normal. Ela tem todas as qualidades, todas as coisas que todo mundo tem, né? Pensamentos, emoções, tudo isso. Então, quando a gente trata de deficiente e tenta adaptar o mundo a gente devia levar em consideração que o mundo para a pessoa, a experiência própria dela já é completa, né? Então, se você se compara com outra pessoa, aí sim pode vir o desânimo, né? Porque você nunca vai atingir aquele padrão que você está seguindo, né? Mas se você perceber que você tem já uma experiência de vida completa você não precisa necessariamente tentar se comparar com a outra pessoa, né? Todo mundo é diferente, né? Os padrões que ditam por aí, eles são muito abstratos, né? Então, a gente nunca vai chegar naquilo. Então, quanto mais a gente perceber que a gente já tem uma riqueza interna eu acho que a gente não vai se restringir mais. Não vai se sentir envergonhado do jeito que a gente é, né? Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que tentou ajudar a acabar com o preconceito que existe já dentro das pessoas deficientes para acabar com o seu auto-preconceito, com o seu auto-comiseração, auto-piedade. Eu gostaria de ser lembrado disso, de uma pessoa que tentou trabalhar para que outras deficientes pudessem trabalhar isso dentro de si mesmo. Eu gostaria de ser lembrado.